O Natal Super Feliz no Gimenez pra você Vem viver todo dia Alegria sem igual de um Super Feliz Natal Natal Super Feliz Gimenez Mais economia, facilidade nos prazos Óleo de soja perdigão 1,85 Bombons lacta, grandes sucessos 400 gramas 5,68 Gimenez, mais alegria no Natal Cochão mole, quilo 8,85 45 dias no cheque ou 3 vezes no cartão Super Feliz Natal Gimenez O Super Fácil O Super Fácil